Música O nosso umbigo, é um presente incrível que nos deu o nosso criador. A primeira parte criada após a concepção é o umbigo. Depois, conecta-se a placenta da mãe através do cordão umbical. Nosso umbigo com certeza é uma coisa incrível. Segundo a ciência, depois que uma pessoa falece, o umbigo permanece morno por até três horas. Isso acontece porque existe um ponto atrás do umbigo chamado de peixote que tem mais de 72 mil veias. Fomos gerados e alimentados através dele durante nove meses na gestação. Esta é a razão pela qual todas as nossas veias estão ligadas ao nosso umbigo. O umbigo é vida. Ao aplicar óleo no umbigo, cura a secura dos olhos, a vista deficiente, o pâncreas, os calcanhares e lábios rachados, além de manter a face e os cabelos brilhantes. As dores nos joelhos, os arrepios, a pele seca, o torpor e demais dores nas articulações. Melhora a visão e auxilia a cura de fungos. Instruções A noite, antes de deitar, coloque três gotas de óleo de coco no seu umbigo e espalhe até quatro centímetros em volta. Para dores no joelho A noite, ao deitar, coloque três gotas de óleo de orrecino e faça o mesmo procedimento. Para tremores e letargia, alívio da dor nas articulações e pele seca. Use três gotas de óleo de mostarda e o mesmo procedimento. Por que colocar óleo no umbigo? O umbigo, através da conexão das veias, detecte e conduz o óleo e seus nutrientes e as vá hidratando. Quando um bebê tem dor de barriga, ao massagear com óleo morno a dor desaparece. Não existem riscos. Você pode manter um frasco pequeno com óleo requerido ao lado da sua cama e colocar umas gotas em cima do seu umbigo e massaje-elo antes de dormir e sentir esses benefícios. Partilhe essa valiosa informação, recebida de uma pessoa maravilhosa. Augusto de Matos, terapeuta naturista com mais de 60 anos de experiência. Compartilhem.